O seu juiz já falou que o coração não tem lei Pode chegar pra celebrar o casamento gay Joga arroz, joga arroz, joga arroz Joga arroz, joga arroz, joga arroz Joga arroz, joga arroz, joga arroz Joga arroz, joga arroz Quem vai pegar o buquê, quem vai pegar o buquê, quem vai pegar o buquê, quem vai pegar o buquê Maria com Antonieta, Sansão com Bartolomeu Joga arroz, joga arroz, joga arroz Joga arroz, joga arroz Em nós dois, joga arroz Em nós duas, em nós todos Em nós dois